E eu meto ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eeeeh, parado no bailo Eu me joguei no Cara Eu me joguei no breath Eu me joguei no совсем Eu vou posar a moça, eu vou posar a noção Oh, não, não Really?